E aí, meus amores, como é que vocês estão? Chegamos a 400 mil no Instagram, 400 mil na família de Black. E eu a agradeço muito. E pra isso eu vou fazer uma live hoje, hoje. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Chegamos a 400 mil no Instagram, 400 mil na família de Black. E eu a agradeço muito. E pra isso eu vou fazer uma live hoje, hoje. Então, logo após a Fazenda, que vai ao ar às 11h15, eu vou estar entrando ao vivo pra agradecer a todos vocês. E também pra falar de tudo que está acontecendo na Fazenda, enfim, da Nádia. E, principalmente, vou estar fazendo um som pra vocês. Já tem um tempo que eu não faço uma live. E aí, galera, a promessa é dívida. A promessa é dívida. E eu estou aqui pra trocar essa ideia com vocês sobre a Fazenda, sobre o que está acontecendo. E eu já começo agradecendo. São 400 mil seguidores. Pra mim isso é muito importante, porque mostra o tamanho, o tamanho dessa torcida na Fazenda, o tamanho dos meus fãs também, porque tem todos os meus fãs também aí presentes, que também estão torcendo pela Nádia, estão torcendo por nós. Eu só tenho a agradecer. E pedir pra vocês, que vocês continuem nessa força, nessa vibração. Eu quero deixar claro pra todo mundo que está vendo. Eu sou marido da Nádia há oito anos. Em oito anos, eu já passei muitas coisas com ela. Muitas dificuldades. Vocês viram o Paulo Campos? Vocês viram tudo o que se passou. A gente está junto e firme há muito tempo. Não importa, não importa o que aconteça. Eu vou estar com ela até o fim. E é óbvio que tem coisas que eu não gosto. Tem coisas que eu falo, pô, podia ter sido diferente. Mas não importa. Eu vou continuar com ela até o fim. E quando eu sair e acabar tudo, eu vou sentar com ela, vou conversar. E dar apoio a ela. Porque ela deve estar extremamente fragilizada nesse momento. O importante no relacionamento é a confiança. É o amor que suprima qualquer problema. E eu sei que esse amor que eu sinto é um amor que muitos dos fãs que ela está ganhando também sentem. Eu sinto isso nas postagens. Eu sinto isso quando vocês estão fazendo vídeos. Eu sinto isso nos comentários. Vocês têm muito amor, assim como eu tenho muito amor pela minha esposa. Vocês têm. E é isso que está levando ela para a final. É isso que vai levar ela até a final. É o amor de vocês. O amor perdoa. O amor respeita. O amor espera tudo de bom sempre. E eu amo a minha mulher. Eu amo a minha mulher. Eu não tenho dúvida disso. Então eu vou estar com ela até o fim. E eu sei que esse amor se manifesta por vocês. Vocês amaram tanto ela. Curtiram tanto a força dela. É uma mulher forte. É uma mulher decidida. E é uma mulher intensa. Intensa. O que é intensa? Ela se joga em tudo que ela acredita. Ela vai com força. Ela dá de peito. Ela vai. Se joga de cara. Teve uma prova no Power Cup. O que foi bem interessante. Que era andar a 30 metros de altura. E ela. Ela. Tinha muito medo de altura. Eu tenho muito medo de altura até hoje. E ela foi comigo. E aí nessa. Nessa de andar. Na prancha. Quem quiser pode procurar aí. Eu passei. Ela falou. Eu só vou se você for. Eu fui. Fui. De frente. Reto. E eu falei para ela. Vem. Eu achava que ela podia ir engatinhando. Porque ela tem muito. Muito medo. Eu achava que ela podia ir de qualquer jeito. Mas sabe como é que ela foi? Ela foi de pé. Olhando no meu olho. Quase caindo. Eu segurei ela. E a gente completou a prova. Num relacionamento. Muitas vezes a pessoa pode estar caindo. De um abismo de 30 metros. Mas se ela tem uma outra pessoa ali. Cuidando. Acreditando. Dando a mão. No momento em que ela está caindo. Ela consegue vencer. Essa é a imagem que eu tenho dela hoje. Hoje realmente. Ela está muito aflita. Ela está muito perdida. Em algumas situações. Está. Sem ter a noção. Dos seus próprios atos. Sem ter a dimensão. Do tamanho. Como ela disse na própria edição. Não sei se vocês viram. Eu vi a edição. Eu não estou conseguindo acompanhar tudo pelo Play Plus. Porque eu tenho também minha carreira. Minhas coisas. Eu não consigo ficar 24 horas. Mas eu vi agora a edição. E eu vi. Ela falando. Pô. Meu marido vai ficar chateado. Pra caramba. Que eu bebi muito. Ela já tinha falado isso antes. No Play Plus. Já tinham me falado. Printaram. Mandaram. Que ela falou. Pô. Meu marido vai ficar chateado. Que eu vou beber. E também falou. Depois. Por quê? Porque eu conheço a minha mulher. Eu sei que quando ela bebe. Ela perde toda a linha. Ela tira uma vez no ano. Pra fazer isso. Uma vez por ano. Ela vai lá e bebe. E ela quando fala. Que vai beber. Ela bebe mesmo. E ela perde todas as linhas possíveis. Claro. Ela comigo do lado. Eu protejo. Mas lá dentro. Ela não tem ninguém pra proteger ela. Tanto que não tinha. Que foi difícil. Foi o João que levou ela pra dentro. Pô. O João. Quem esperava que o João fosse levar ela lá pra dentro? Esperava-se que o Kaique fosse. O Evandro. Enfim. Mas aí ninguém esperava que fosse o João. Apesar dela ter amigos lá dentro. Eu vejo que tem isso. Ela tá um pouco sozinha. Ela se sente um pouco sozinha. E ela tá se agarrando no que pode. Ela tá buscando o que ela pode ali. Ela tá realmente oprimida. Ela não sabe em quem confiar. Quem tá acompanhando aí sabe que ela brigou com o Kaique e com a Fernanda. Que eram os amigos dela. Mas ela não sabe em quem confiar. Ela quer ter a própria postura dela. Ela sabe que em alguns momentos eles também abandonaram ela. Naquela roça com a Ana Paula, por exemplo. E elas, às vezes, votaram na Ana Paula. Tanto o Kaique quanto a Fernanda. Ela guarda isso. Mas nesse momento, ela ficou muito chateada com o Kaique. Porque o Kaique falou que se não fizesse o que ela queria, ia votar nela. Então eu vou votar em você. Entende? Então eu acho o seguinte. Ela tá se sentindo oprimida. Com relação ao sertanejo e tudo que tá acontecendo em volta dele, em relação a ele. Gente, ela não tem noção dos atos dela. Ela não tem. Do tamanho. Tu vê que ela tá sempre falando em mim. E isso conflita totalmente com o que estão dizendo. Ah, não. Porque ela tá apaixonada. Porque tá isso, tá aquilo. Eu sei de uma coisa. Eu amo a minha mulher. Amar é estar junto na queda também. Então se ela errar, se ela fizer alguma besteira, eu vou estar aqui firme com esse fã-clube que tá firme. Que conseguiu feitos incríveis. A maior roça da história foi vocês que fizeram. Foi a maior roça da história, Ana Paula versus Nadia. Vocês fizeram isso. Nós fizemos. Nós que amamos ela. Então, ela pode ir pra roça essa semana? Amanhã? Ela pode. A gente não sabe. Eu sei que eu, Vinícius, vou estar com ela e com vocês que são fãs dela. Que acreditam nela. Que querem que ela ganhe a fazenda. Eu vou estar com vocês até o fim. Não importa o que aconteça. Acabou? Se eu achar que ela fez alguma coisa errada, como eu acho que ela já fez coisas erradas, Eu vou pegá-la pela mão, vou sentar com ela e vou conversar. E vou ter total compreensão de que ela está sozinha, num programa dificílimo de viver, Com pessoas que ela não conhece, mas que, quando a gente tá confinado, eu vivi confinamento. Todo mundo vira o seu melhor amigo. Porque um dia corresponde a um mês. Parece que eu morei na casa do Paulo Campo meses, mas eu fiquei lá um mês e quinze dias só. Então, é muito complicado pra quem tá naquela posição. É muito frágil. É o ser humano. Nós somos seres humanos, gente. Passíveis de erro. Quem não errou? Quem não fez besteira? E quem é perfeito? E o que é mais legal na Nádia? É porque ela é imprevisível. Ninguém sabe o que ela vai fazer, nem eu, que moro com ela, convivo, 24 horas a 8 anos. Ela é imprevisível, porque ela é intensa. E quando ela acredita numa coisa, não importa pra ela. Se ela acredita, ela vai e faz. Então, gente, vamos nos manter firmes, independente do que acontecer. Essa mulher merece, pela garra que ela tem, pela força que ela tem, olha pras roças que ela passou, pelas dificuldades que ela passou, pelas calúnias que ela enfrentou e depois foi virando o jogo. Não vamos deixar agora um mês e quinze dias por causa de uma situação que ela bebeu na festa ou que ela está apaixonada pelo sertanejo? Não vamos abandoná-la, não. Ah, brigou com Kaique e Fernanda. Pô, cada um tá defendendo seus interesses, pô. A Fernanda virou pra ela na edição de hoje, na mesa, olhou pra ela e falou Poxa, mas a gente tem que ser racional, a gente não pode jogar pro coração, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Ou seja, já tentando manipular e dizer, você tem que fazer o que o grupo quiser que faça. Mas ela nunca contou com o grupo pra nada. Ninguém nunca protegeu ela de um grupo. Nunca. Então por que tem que ser agora? Por que ela tem que se juntar com o Léo, o Estronda e o Luane? Por quê? Outra coisa que eu queria que vocês soubessem é sobre a bebedeira da Nádia. Prova que a bebedeira da Nádia é tão louca, tão doida. É que ela falou que, porra, tava... Ai, João, João isso, João aquilo, João aquilo outro. Ela voltou sóbria? Já era, já foi. Outra coisa. Porque ela realmente perde a noção das coisas totalmente. O próprio sertanejo hoje, pelo que me falaram no Play Plus, e eu acredito porque é a pessoa que me falou, é uma pessoa de confiança, falou o seguinte, olha, ele acabou de falar que ele falou, ela falou umas coisas lá pra ele, mas que, quando ela viu, quando ele viu ela caindo, ela se jogando no chão, que ela tava sendo levada pra fora da sede pra ser tratada, ele falou, cara, ela tava muito bêbada. Ele tava levando ela a sério dentro da festa. Ele tava levando ela a sério. Quando ela viu isso, ele, opa, tem alguma coisa errada. E, realmente, ela é chapa de um jeito que é isso mesmo, eu já vivi isso com ela aqui fora. Não é novidade, ela abraça todo mundo, beija todo mundo, ela sai de si. Isso é realidade, gente, não preciso estar mentindo. Então, beleza. O que eu quero que vocês prestem atenção na postura do sertanejo? Ele fala aquela coisa toda na festa, que ela deu em cima dele, tal, não sei o quê. Beleza. Quando chega lá em cima, que ele tá conversando com a Kátia, ele fala assim, pô, mas ela tava muito bêbada, e a Kátia tenta jogar o veneno dela, que é bem interessante, ela fala assim, mas, poxa, a pessoa, quando bebe, mostra a verdade dela. Ele mesmo, não sou eu que tô falando, ele mesmo fala assim, não, a pessoa não mostra a verdade dela. A pessoa fala o que tem aí na cabeça. Ele mesmo fez a defesa dela. Ele mesmo. Só que, quando foi conveniente pra ele, quando ele tava sozinho no sofá lá com o Ivandro, ou que tava com o grupo hoje fazendo voto, pelo que me falaram, ele voltou no mesmo assunto. Ou seja, é conveniente dar uma queimada nela. É óbvio, pô. É uma mulher que tem... Pô, voltou de três roças, então lá tem um público enorme aqui fora, tem um favoritismo do caramba. É melhor, ó, mandar ela embora. Então, ó, vou forçar essa história. Vou forçar essa história. É uma história que tem um fundamento? Tem, mas... Se ele mesmo já admitiu que ela tava bêbada, por que ele vai ficar forçando? Porque é conveniente pra ele, poxa. E ela, gente, a Nádia não sabe, ela não sabe o que ele fala por trás. A Nádia não sabe o que ele falou por trás dela. Ela não sabe o que ele falou que ia jogar ela pela cerca. Tá tudo gravado isso. Não falou que ia dar um soco na boca dela, tirar os dentes. Isso foi o Léo Estrona, mas ele falou assim, é, é, eu quebro os dentes. Negócio assim, ela perde todos os dentes. Negócio assim. Falou que ela tinha que dormir com as galinhas. Enfim, tem muita coisa que ele falou, mas por trás, tem muita coisa que ele falou por trás dela. Então, a consciência dela é o parafuso e a vez que eles brigaram por causa da família, né? Que ele levou tão sério que falou que ia processar ela. Enfim, eu acho que isso também deu um susto nela. Tipo assim, caraca, será que eu falei besteira demais? Será que eu passei do limite? Eu acho que isso também mexeu com ela. Enfim, o que eu acho ali é que ela se abriu, se abriu pro cara de uma maneira absurda. E ela não tem noção de que ele por trás quebra ela. Tipo assim, não gosta dela de verdade. É, algumas coisas mudaram com essa briga com o Kaique, né? Com o Kaique, porque ela foi jogando o mitilador, porque ela, como ela falou, ela gosta do sertanejo. Então, ela defendeu ele, como se fosse defender o Evandro também, que ela gosta muito, por acaso. E ela falou, olha, eles querem votar em você e tal, mas eu não quero votar. E o sertanejo sentiu gratidão por causa disso e parece que ele não vai votar nela. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o jogo muda a qualquer momento, muda o tempo todo. Uma coisa que eu sei que não vai mudar é aqui, ó. O meu interior, o meu coração. Eu amo a minha mulher. E eu sei que vocês amam também, independente de qualquer coisa, porque senão eu tinha trazido ela até aqui. Então, se vocês amam que nem eu, vão entender quando ela erra, quando ela faz besteira, quando ela fala o que não deve falar. Tudo que ela fizer agora, perto do sertanejo, vai virar desse tamanho. Mas se fosse com o João, já não viraria desse tamanho. Ou com o Léo. Porque o foco é esse. Por quê? Porque a Ana Paula aqui fora já fez um escarcel. Porque a mulher do Rafael Ilha já fez um escarcel. porque a própria mulher do sertanejo não perdeu tempo e foi lá e fez um escarcel. Entendeu? Então tá tudo voltado assim. Ai, ela é uma traíra. Ela é uma moragó. Isso é manipulação, gente. O povo já quer manipular, porque tem que tirar ela lá de dentro. Vocês vão deixar? Vocês vão deixar? Fala sério. Vocês vão deixar ela sair de lá de dentro, depois de tudo que ela viveu? Esse mês foi um inferno. Não só pra ela, mas pra todo mundo que gosta dela. Acabou aquilo ali, a pessoa só volta pra realidade. Ela tá numa realidade diferente, gente. Ela tá numa realidade totalmente diferente. Ali não tem nada. É só aquilo ali, gente. Ela tá se sentindo perdida sim. Ela não tem a mesma noção. Várias pessoas que participaram de reality fizeram besteiras que se arrependeram pro resto da vida. Espero que ela não faça uma besteira nesse ponto, porque até agora não aconteceu nada. Mas as pessoas estão propensas a isso. Porque elas estão vivendo uma verdade ali, estão confinadas. Elas não sabem o que tá rolando aqui fora. Elas não sabem que tem milhares de pessoas aqui. Eu tô vendo, ó. Brilho de Nádia, Inhaís Silva, Juscelane, Mari, Pátia Maravilhosa. Todos vocês que estão aqui apoiando ela até o fim. Ela não sabe disso. Toda vez que falou de roça, ela fala de roça, ela se arrepia, ela tem problema no estômago. Então ela tá tentando ser feliz. De um dia, de cinco dias, sei lá, uma semana, todo mundo pode perceber que ela mudou o ar dela. Ela mudou. Ela chegou pro Evandro e falou assim, Evandro, você conseguiu tirar de mim uma coisa que meu marido nunca conseguiu tirar. Eu tô mostrando um lado novo, meu, que nem eu mesmo conhecia. Só que ela não entende que não foi o Evandro só que fez isso. É a exposição. É aquela situação ali que ela não tem ninguém regrando ela, não tem as normas da sociedade aqui fora, não tem nada. Ela tá solta. Então ela precisa ser ela mesma. Então ela tá se abrindo de coração, vivendo coisas que de repente ela queria viver, queria falar, queria ser, queria abraçar todo mundo, beijar todo mundo, mas que aqui fora ela se sentia oprimida em não fazer, porque aqui fora a gente tem uma consciência maior. é como se as pessoas estivessem lá dentro e elas estivessem um pouco bêbadas já, sem precisar beber. Elas estão um pouco fora da realidade. É só você pegar qualquer fazenda, as pessoas saem de si. Lembra daquela Maria, Maria, quando a Grete estava saindo? Será que a Viviane Araújo faria isso aqui fora, pela Grete, sendo amiga dela, quando visse ela indo e partindo pra outro país? Não, lá dentro muda tudo. A pessoa que sai parece que ela morre. Vocês viram o João? O João não sei colocar uma aí, cara, daqui a pouco eu tô saindo, eu vou ver ela. Mas pra ele parece que ela morreu. E psicologicamente é isso, gente. Quando a pessoa sai daquele programa, eu senti isso. A pessoa que sai, você conhece a pessoa. A pessoa só saiu. Você vê, ela não vê mais ali? Ela morre pra você. É como se ela tivesse morrido. Você lembra dela, mas parece que ela tá em outro mundo. Porque é isso que a pessoa sente, que tá num mundo paralelo a da realidade. Gente, é isso. Eu vim aqui pra defender ela, pra falar dela, pra falar que eu amo ela, tá? Ó, o Rei da Live tá presente aí, a Camília Rezende falando. Eu vou mandar uns abraços, uns à luz. Tá bombando demais, eu nunca vi tanto número em tanto tempo. Obrigado pelo carinho, eu vou deixar avado. Tudo que eu falei aqui, pode usar o que vocês quiserem, porque tudo é do meu coração e tudo isso aqui é a verdade. Eu não fico planejando isso, não. Entendeu? Eu sou igual a minha mulher. Por trás de um grande homem tem a grande mulher? Vice-versa. Por trás de uma grande mulher, a mulher que vocês apoiam, existe um grande homem também. Eu não sou marido dela à toa, não. Eu tenho meu jeito de ser, que é totalmente diferente dela. Mas eu tenho muitas coisas parecidas com ela. E muitas coisas que eu aprendi com ela. E algumas coisas ela aprendeu comigo. Algumas coisas ela tá testando lá dentro. Fazer diferente daquilo que eu falo pra ela fazer. Mas ela tem que quebrar a cara e ver que não é por aquele caminho. Ela precisa descobrir da forma dela. E não porque tem alguém falando, não faz. Tipo o bebê, se eu tivesse lá, eu ia falar, não bebe, tu vai ficar doidona pra pagar mico. Mas eu sei, gente. Eu sei que ela ia pagar mico. Mas, ela precisa viver isso por ela. E aí, ela mesma, ela vai dizer assim, pô, não vou fazer mais. A partir do momento que isso doer nela. Eu acredito que ela não faz mais. Mas se ela precisar fazer, ela vai fazer. Até ela aprender que não é por aí. Então, vamos mandar uns beijos aí, uns abraços. Vamos lá. Nádia Oficial, eu amo essa mulher. Valeu. A Giovanna, trá, 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 trá. A Luana Safira, um beijo, meu amor. Eu amo vocês. Ó, Maniele, um beijo. Gente, eu não tô vendo nem hater, cara. Olha como é que você... Ó, tem 4.390 pessoas, tá batendo 5.000 direto. Eu não tô conseguindo ver uma mensagem falando mal dela ou de mim. Vocês são foda. Vocês são foda. Vocês são o maior fandom. Não sei se é maior de número, mas é o melhor fandom que eu já vi. O fandom da Nádia. é o melhor fandom que eu já vi. É um amor. Que é um amor que eu sinto. Então, pô, eu me sinto em casa. Ó, a Angel, a Nádia Linda, nossa campeã. O Claudio Ribeiro da Silva. Edna, eu. A Nádia Debochado, um beijo. A Luciene, Bárbara. Gente, eu tava falando e não tava olhando, tá? Então, se tem alguém bacana aí que, pô, vocês viram que é uma apoiadora, alguém que vocês acham que é importante falar, manda aqui o que eu mando, o que eu falo, tá? Vamos lá, ó. O brilho da Nádia manda um beijo pra mim, ó, beijo. A Kelly Cristina, a Rita, a Aguimária, a Patrícia Santos, Aline Brega, a Dani Oliveira, a Nádia Campeã, a Conceição, o Brasil tá vendo. Conceição, nossa amiga, nossa manicure. Ó, a Luciene Silva, a Marisa, ela ganhou, vai ser campeão. Gente, ó, o Rei da Live tá aí, a Fran Mires falando. O Rei da Live é cheio de fã, né, cara? Eu tenho a galera que fala, tô aqui. Gente, uma coisa que eu quero trocar com vocês é o seguinte, essa semana eu vou estar no Pânico na rádio, tá? Na quinta-feira, quarta-feira eu tenho gravação de TV também e vocês podem esperar que a minha postura é a mesma. Vamos com ela, vamos firmes, eu conto com vocês amanhã é dia de roça. Gente, viu alguma coisa na internet que é ruim pra ela? Combate, fala que não, fala que tá com ela ou fala, ó, tipo, ela deu mole mesmo, mas eu tô com ela. Você não precisa ser hipócrita pra defender uma pessoa que você ama. Eu tô sendo hipócrita? Não tô. Eu tô sendo babaca? Um bobo? Não tô. Porque eu tenho consciência total do que ela fez. Mas eu amo. E eu vou defender. Não defender a atitude dela, vou defender a minha mulher. A atitude é julgável. Agora, a pessoa você ama. É igual a mãe e o filho. O filho pode ser todo errado, a mãe vai continuar amando. E um verdadeiro marido ou uma verdadeira mulher deve fazer isso pelo outro. e é o que eu tô fazendo. Ó, o pessoal tá perguntando como eu me sinto já milionário. Eu não sei se eu vou estar milionário ou não, mas que eu já ganhei um milhão tendo esse apoio todo popular, pô, já ganhei, entendeu? O meu Instagram, por exemplo, tinha 200 mil quando ela entrou na fazenda. Agora tem 400. Já é como se eu estiver ganhando um milhão, entendeu? Porque é tanto amor, tanto carinho que vocês dão e a gente tem que empurrar ela pra final, gente. A gente tem que ir junto, tá? Eu vou prometer, eu vou fazer uma live todo domingo pra gente estar junto, pra gente conversar, pra gente falar. Vamos ver se eu faço mais lives, entendeu? Nesse momento, cara, eu tô com a minha carreira, tem show pra fazer, gente, tem show dia 13 agora aqui no Oi, Oi Casa Grande, vai ser a abertura da Ocione que eu vou fazer. Uma honra, né? Cantar com a Ocione. Tem shows em São Paulo no dia 13 de dezembro, tem show aqui no Rio 14 de dezembro. Eu tô vivendo a minha vida, mas eu preciso estar com ela, cara, ela tá precisando de mim. Se fosse eu lá, eu tenho certeza que ela estaria fazendo uma live com vocês. Eu conheço ela. Ela foi minha defensora durante anos, anos. Quem conhece, sabe. Ela estava coisas pra mim, cara. Porque eu não tinha cabeça, ela falava, ó, vou postar. Ela levantou meu Facebook. Tipo, meu Facebook tinha, sei lá, 20 mil, a gente botou 1 milhão e 200. E a maioria dos posts era ela, não era eu. Era ela que falava, pô, o que você não faz assim? Eu devo muito a ela, gente. No relacionamento de verdade, a gente tem essa consciência. Eu vou estar com ela até o final. Vamos juntos. E bom com vocês. Tá bom? O pessoal tá mandando mensagem aqui de zap zap também. ó, o Frank Mutz manda um salvo, já mandei, ó. Ah, Insamine, ela ama você. Ela tá sempre falando de mim lá na fazenda, gente. Independente de qualquer coisa, de qualquer doideira, de qualquer coisa que ela fizer, ela tá sempre falando. Hoje ela falou várias vezes que me falaram. Ela cantou minha música. A gente se completa, a gente é de verdade. Quem não viu, pode ver. É a nossa música que eu fiz pra ela. ela agora mesmo tava falando de mim também pro Evandro, que o Evandro, ela deu um abraço muito carinhoso no Evandro e falou, Evandro, olha, mais um sagitariano na minha vida. E aí ele falou, ah, o seu marido é sagitariano. Ela falou, é, ele é muito inteligente, ele é isso, ele é aquilo. Então, cara, vamos em frente, gente. Vamos parar, vamos parar de quequequei, vamos empurrar ela, ela precisa de força. defende ela lá, deixa dos outros, sabe? A mulher de sertanejo vai vir? Vamos falar. Eu já tô sabendo dos negócios dela aí, entendeu? Eu não vou ficar falando aqui porque eu não vou perder meu tempo, mas se você quiser, lava a escolha. É muito fácil tirar a pé dos outros, mas é difícil olhar o que a própria pessoa fez. É, tem outras pessoas falando aí, ex-participantes, né? Falando coisas, né? Fazendo memes. Enfim, tô nem aí, entendeu? Porque eu tenho um fandom mais maneiro de todos, que é o fandom da Nádia do meu lado, entendeu? É hashtag Tim Nádia até o final. Então, se eu tenho vocês, tô cagando pros outros. Um beijo no coração de vocês, ó, tô deixando gravado, chama os amigos, fala, vai lá ver a live do D-Black. Se alguém tiver com dúvida, fico com a Nádia ou não, manda ver a minha live aqui. Aposto que vai mudar de ideia. Tchau. 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 Obrigado.